queridos irmãos, queridas irmãs, boa noite, que nos abençoe o mestre Jesus, o amigo leal de todos os momentos de nossas vidas. É com alegria que recebemos na noite de hoje nessa casa de oração e de trabalho virtual, a nossa querida Casa dos Humildes, o nosso irmão Jaime Ribeiro, que é escritor pernambucano, amigo da Casa dos Humildes, radicado em São Paulo. Jaime já nos deu a oportunidade de estar presencialmente em nossa casa algumas vezes, umas duas ou três vezes, e virtualmente algumas vezes também, através das suas lives, junto lá na Casa dos Humildes e também com o amigo Bruno. Então, o nosso irmão Jaime irá falar sobre o tema separação da alma e do corpo, que está inserido nas perguntas 158 a 162, do Livro dos Espíritos. Façamos então, meus irmãos, a prece de início de nosso aprendizado. Pai, definida bondade e misericórdia, mais uma vez estamos agradecidos ao Senhor por mais esse momento de aprendizado que tu coloca em nossas vidas. Ilumina, Pai querido e amado, nosso Mestre Jesus, o amigo de todas as horas, e que o Mestre querido e amado possa iluminar a nossa querida Casa dos Humildes e também o benfeitor espiritual, do qual é nosso mentor, doutor Bezerra de Mendes e toda a sua equipe. E que essa equipe espiritual, equipe de luz, possa intuir nosso irmão Jaime, que irá usar da palavra, e que nós possamos acompanhar os raciocínios e ampliar nossas mentes para os ensinamentos que virão a seguir. Na certeza, Mestre, que tu estás sempre conosco a intuir nossos guias e nossos protetores, é que te louvamos e agradecemos, Senhor. Louvado seja o teu nome. Passamos a palavra para o nosso irmão Jaime Ribeiro. Vocês me passaram as perguntas do Livro dos Espíritos e eu comecei a ler e refletir. As perguntas de Kardec são perguntas que nos levam sempre a refletir bastante. Eu sei que as pessoas andam muito aprestado ultimamente, mas ler o Livro dos Espíritos e estudá-lo, refletindo primeiro sobre a pergunta, para em seguida aprofundar-se na resposta, deveria ser um mandatório para todos nós. Não mandatório por qualquer excesso de fanatismo, de religiosidade ou qualquer coisa desse tipo, ou idolatria, mas porque o encadeamento da lógica da obra kardeciana é incrível. Quem diga? O próprio Luiz, o grande estudioso Luiz, que faz parte da Casa dos Humildes, que tem tratado sobre o Livro dos Espíritos. Por sinal, estou com o livro dele aqui, não consigo mostrar para vocês agora, mas é um livro que explica bastante todo o procedimento, processo de construção do pensamento de Kardec e por que é tão importante nós entendermos essa metodologia de aprendizagem. Muita gente esquece, mas nunca cansamos de relembrar que a antes de tudo é educador. Ele tinha toda uma estética, procedimentos pedagógicos, metodologia e tudo estava muito claro para ele em como deveria ser apresentado para a humanidade. Obviamente nós que somos espíritas, que sabemos da pré-existência da alma, sabemos que ele se preparou muito para essa tarefa. De maneira que quando ele chegou aqui, ele não precisou elaborar tanto assim como ele apresentaria a doutrina espírita para nós. A própria vida dele foi uma grande preparação, mas as perguntas mostram que ele sabia exatamente o que estavam fazendo. Vocês quando a gente fala em separação do corpo e da alma, não tem como não lembrar de André Luiz. Não tem como a gente olhar essas perguntas e não lembrar que depois da morte de Leão Demir, não tem como a gente olhar essas perguntas e não lembrar das milhares comunicações e cartas e textos e denunciações que estão na revista espírita. Não tem como não lembrar de um dos meus livros preferidos, com o qual eu fiz um estudo aprofundado acerca dos easter eggs, como os jovens falam, que são os conhecimentos ocultos que estão na obra. Não ocultos porque André Luiz tinha qualquer finalidade de colocar, gamificar a sua obra, mas porque, como eu falei logo no início, ultimamente nós temos, nós estamos desenvolvendo essa mania terrível de que as coisas têm que ser muito rápidas, a comida tem que ser rápida, o conteúdo tem que ser rápido, os vídeos tem que ser rápidos, e para a gente parece muito podcast que ganharmos um tempo. A controvérsia sobre a utilidade desse recurso, eu particularmente como pensador pessoal e uma pessoa que reflete sobre a tecnologia e o impacto dela nas relações humanas, o log do WhatsApp duas vezes mais lembra uma tentativa de controle que nós temos que ter diante do próximo. Mas tudo bem, está aí, está tudo convivendo no nosso dia a dia e nós precisamos abraçar. Mas a obra que eu estava falando é Obreiros da Vida Eterna. Fiz esse estudo do Obreiros da Vida Eterna com alguns pontos que eram pontos que poderiam passar sem grande percepção pelo leitor que faz uma leitura romanceada. André Luiz, apesar de usar uma metodologia narrativa e uma escrita fluida, não estou falando de evolução em dois mundos, tá gente? Não, não condenem. Mas o sério do mundo espiritual tem uma leitura muito fluida e nessa leitura muitas vezes nos enganamos e lemos como se estivéssemos vendo um romance, um conto, mas André Luiz não é romance, André Luiz não é conto, André Luiz é profundidade e várias vezes em sua obra ele se faz menor, ele se faz agente, ele se faz parecido com cada um de nós e com as nossas próprias curiosidades para poder elucidar coisas muito importantes. E nessa obra, uma das partes que mais me chamou a atenção é logo a introdução. Provavelmente se você é um estudioso da obra de André Luiz do Emmanuel ou você deve ter percebido que as introduções ou os prefácios das obras da série do mundo espiritual são feitas pelo Emmanuel, como a maioria dos livros do Chico Xavier, se não a sua totalidade, eu não sou capaz aqui de dizer se é sua totalidade, porque eu não li as 400 obras que foram psicografadas pelo nosso querido Chico, mas as introduções, os prefácios que estão nos livros de André Luiz, bem como em todos os livros de Emmanuel, o povo geralmente ele mesmo faz esse prefácio, são de uma profundidade que mereceriam ser separados em apenas uma obra para serem estudadas profundamente também. Eu estou falando tudo isso para falar da introdução Rasgando Véus, que está no livro Obreiros da Vida Eterna, que é da série A Vida no Mundo Espiritual. E eu queria chamar atenção a vocês sobre esse prefácio de Emmanuel, porque logo ali ele deixa uma pista sobre o que seria essa obra. E falar em separação do corpo físico, falar em separação da alma do corpo físico, sem falar em obreiros da vida eterna, é de alguma forma deixar o estudo incompleto, deixar uma referência que deve ser citada sempre sim, e falarmos sobre o assunto de fora. É como fazer uma palestra sobre a história da atualidade e não falar em Yuval Noah Harari. É como hoje falarmos falarmos sobre tudo o que está acontecendo na internet e tudo o que está sendo discutido sobre o futuro e não falarmos dos fólios que acontecem lá no Foro Econômico Mundial e sobre as tendências do que vem acontecendo. Não dá para a gente deixar de fora. E assim como tudo naquela obra, esse prefácio não é por acaso. E não é por acaso também que ele se chama Rasgando Véus. E eu vou mostrar para vocês a correlação que existe sobre isso, desse prefácio, com as nossas perguntas e depois a gente faz uma reflexão em conjunto. No Evangelho de Mateus, no versículo 27, 50, a 50 e pouco, 51, logo no início, tem uma passagem que ocorre logo após a crucificação de Jesus. Logo após a crucificação. Mateus fala sobre o véu. E esse véu que nos automaticamente nos remete a essa, a esse título do prefácio de Emmanuel na obra obreza da vida eterna. E ele diz o seguinte, ele diz, eis que o véu do santuário se rasgou. Ele diz que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Rasgou efetivamente o véu. E quando rasgou o véu, tremeu a terra. E as rochas também se abriram. Ele fala que naquele momento, logo depois ali da crucificação de Jesus, naquele momento, ele fala que o véu foi rasgado e de cima abaixo, ou seja, completamente, a terra se tremeu e as rochas se abriram, prenderam-se, romperam-se. Aí a gente tem que explicar que danado de véu é esse. Que véu é esse que Emmanuel fala lá e que Mateus traz no seu evangelho, explicando sobre essa passagem da... logo após a morte de Jesus. O véu que ele fala é o véu do santuário. O véu do santuário que existiam nos templos de Jerusalém. Aquele véu que era um véu que é descrito como um véu roxo, de linho pesado. Era um véu que separava o templo em duas partes. Separava o templo numa parte onde as pessoas ficavam como todas e rezavam e etc. E frequentavam o templo. As pessoas comiam. E uma outra parte que era chamada o lugar santo, que era onde se realizavam os cultos dos israelitas. Só que esse lugar santo, que era a parte lá que estava todo mundo, além desse lugar santo, existia o lugar chamado Santo dos Santos. O lugar para todo mundo e o lugar Santo dos Santos, que eram separados por esse véu pesado. Esse véu pesado separava a câmara onde apenas o sacerdote podia penetrar. O sumo sacerdote podia ter esse lugar, que é o lugar santo dos Santos, e lá ele funcionava como intermediário entre Deus e os homens, que estavam lá na parte do lugar dos santos. O lugar das pessoas que estavam no templo para louvar, para orar, para ler a palavra e etc. Mas lá dentro, além desse véu, só podia ficar o sacerdote. E as pessoas sabiam que o sacerdote, quando entrava nesse lugar, nesse lugar específico, era para pedir perdão pelo pecado de todo mundo. Ele ia lá, no nome de toda a sua comunidade religiosa, para pedir perdão a Deus pelo pecado da sua comunidade. E ao passar por este véu, o sumo sacerdote tinha acesso direto a Deus. Ele era o mediador do contato do Criador com as pessoas que estavam ali, com os crentes, com as pessoas que estavam no lugar santo, que era o templo de Jerusalém. Quando Emmanuel diz, no seu título, que o véu foi rasgado, ele quer dizer que o acesso ao conhecimento divino agora poderia ser feito por cada um de nós. Vejam que brilhante. O título da introdução de Obreiros da Vida Eterna, que fala sobre esse contato com o outro lado, que tira essa separação, falando em rasgar o véu entre um lugar onde poucos têm acesso e poucos podem compreender, e faz com que esse conhecimento venha para todos nós, por meio do conhecimento da obra de André Luiz. E é genial essa correlação, essa delicadeza de Emmanuel para escolher esse título para o seu prefácio. Agora, nós vamos entender melhor sobre o destino do homem após a morte, o que acontece com a alma. Vamos entender melhor sobre a lei de Deus, sobre a justiça divina, tudo a partir da perspectiva da compreensão da imortalidade da alma, da compreensão de como se dão os fenômenos da vida após a morte. Tudo isso, tudo isso, sem qualquer intermediário. Porque o maior problema era essa falta de contato direto que as pessoas tinham. As pessoas precisavam sempre desse intermediário, sempre desse outro para poder falar com Deus. E agora, com a doutrina espírita, com o conhecimento sobre a espiritualidade, o véu já não existia mais. E lá naquele momento, quando Mateus diz que o véu foi rasgado, Mateus quis dizer que Jesus preparava-se para o fenômeno da ressurreição. Quando ele fala que as pedras se abriram e que o véu foi rasgado completamente, que agora, o filho do homem, como ele gostava de falar, Jesus aparecia para nos dizer, nos falar como testemunho vivo de que a morte não existia, de que ele estava ali vivo. Isso é brilhante. Não tem outra palavra para expressar o brilhantismo de Emmanuel em falar que agora, a partir de agora, com essa obra, com o consolador prometido por Jesus, nós não precisamos mais de intermediários para acessarmos o mistério da vida. Bem, não tem como pensar nisso, nessa passagem do Evangelho, antes de chegarmos às nossas perguntas, sem pensarmos também em refletirmos sobre a parábola do rico e de Lázaro. A parábola do rico e de Lázaro diz muito para todos nós sobre o estudo dessa fenomenologia, sobre a percepção que nós precisamos ter e o conhecimento sobre o que acontece com o homem após a morte, sobre a curiosidade, sobre o estudo, sobre o aprofundamento, sobre a metodologia que o codificador utilizou para falar de cada um daqueles pontos, não deixando margem a qualquer interpretação com perguntas e respostas muito diretas sobre o que acontece no processo de separação da alma e do povo. Então, eu vou lembrar um pouco da parábola de Lázaro e do homem rico para poder nós depois misturarmos isso tudo em uma só reflexão. Vocês lembram que a parábola de Lázaro e do homem rico tinha alguns personagens peculiares, tem alguns personagens que eram personagens que apareciam na parábola, que está em Lucas, está no Evangelho de Lucas 16, alguns personagens que eram muito particulares. Primeiro que existe aqui uma interpretação sobre o que acontece efetivamente com o homem rico, mas nós vamos aos poucos passar a parábola para podermos refletir juntos sobre essa questão. Vou ler aqui para vocês uma parte da parábola, que diz o seguinte, olha, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finésimo e vivia todos os dias regalada esplendidamente, todos os dias, ela vivia muito bem esse homem rico e havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, o homem rico e Lázaro. Lázaro estava sempre, o mendigo, como sempre a porta do homem rico e Lázaro desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. passagem interessante, né? Mas vamos falar um pouco sobre esses personagens. Vamos refletir um pouco sobre o que cada um significa. A primeira particularidade aqui, pessoal, é que o homem rico não tinha nome. É a parábola do homem rico e de Lázaro. Lázaro é um personagem impessoal. Nós não temos ideia de quem isso é. Ele não tem um rosto, ele não tem um nome. É como se ele fosse um quadro branco, uma tela para nós, na interpretação da parábola, colocarmos o que quisermos. E de regra, quando acontece isso no Evangelho no Olá, nós colocamos na conta de quem está na nossa frente, né? Aquela velha e boa manguia que nós temos no Evangelho no Olá, quando vemos alguma mensagem assim muito peculiar, que está relacionada a um ato do nosso familiar daquela semana, a gente olha logo e fala assim, já ri como essa lei quando a gente está abrindo o Evangelho. Ou tem gente que é mais cara de pau, né? Abre o olhar lá e fala, essa aqui é para você, é para mim, né? A gente tem muito mania disso. Na interpretação da Torá, na interpretação da palavra, quando o personagem não tem nome, quando não está nomeado, a finalidade de Jesus, a finalidade que está ali é que nós coloquemos o que quisermos ali na nossa interpretação. Geralmente nós projetamos o outro, como eu falei, um parente, um conhecido. Dificilmente, quando acontece isso, nós temos a humildade de olhar assim e dizer, eu acho que esse soube. Humildade e sabedoria, nós saberíamos que quando Jesus coloca um personagem assim, quadro e branco, é porque ele quer, na verdade, fazer com que nós repitamos sobre aquele comportamento. Ele precisa que nós nos coloquemos, de alguma forma, naquele, naquela vibração, naquela sintonia, naquela empatia, para poder compreender se tem algum ensinamento que nós precisamos aprimorar. Então, via de regra, o nosso só demora no aprendizado das parábolas se dá exatamente porque nós não conseguimos fazer essa análise de comportamento. Se nós analisarmos esses comportamentos com a cabeça aberta, sempre projetando a nossa vida, as nossas escolhas, as nossas ações, nós vamos conseguir evoluir mais rápido. É que fica a dica, né? Fica a dica para todos nós. O outro personagem é Lázaro. Lázaro é um pobre, um mendigo, ele tem nome. Lázaro é um nome muito peculiar, é um nome que quer dizer muita coisa e por estar ali com essa denominação, com esse termo, com essa palavra, usando o termo Lázaro, tem uma razão de ser também. Porque Lázaro é igual a Eliezer em grego. Lázaro quer dizer Eliezer em grego e Eliezer significa aquele que é ajudado por Deus. Olha, aquele que é ajudado por Deus. Então, aqui a gente já tem uma boa ideia, uma boa reflexão que nós podemos fazer sobre essa parábola. Aquele que é ajudado por Deus. Então, por meio do nome do pobre, falando que o nome dele é Lázaro, Jesus fala do perfil do rico, que não tem nome. Porque se ele é Eliezer, se ele é Lázaro, se aquele é ajudado por Deus, ele é ajudado por Deus. Ele só pode contar com o pai, ele só pode contar com o recurso divino. O homem rico que ali está não significa nenhum apoio, não significa nenhuma ajuda. Ou seja, Lázaro está entregue à providência divina. O homem rico nada significa naquela contextualização como alguém que pode ajudar. Mas alguém pode falar, mas o Lázaro se alimentava da comida do homem rico? Como assim? Não me se alimentava da comida do homem rico, mas gente, olha lá. Lê de novo o que que fala na parábola. O que caía da mesa do homem rico? Não era uma ajuda, era o que caía no chão, não era o que sobrava, não era o que era separado, não era o que era doado, era o lixo. Como quando a gente acaba de comer aqueles farelos em cima da mesa e nós recolhemos aqui aquilo tudo e colocamos no lixo, porque aquilo não serve mais para nada. Por meio do nome de Lázaro, Jesus fala sobre o homem rico, fala quem está. Uma outra particularidade muito importante na parábola é quando se fala, é quando diz que os cachorros estão a defender as suas chagas. Os cachorros estão ali lambendo as chagas de Lázaro, mas os cachorros, quando nós analisamos hoje, nós pensamos logo nos nossos dogs, nos nossos pets, nos nossos cachorros que estão na nossa casa, nos nossos animais de estimação, mas aquela época não era assim. Cachorro, aquela época, para o povo hebreu, eram seres nojentos, eram criaturas na cultura hebraica semelhantes aos ratos para nós hoje. Eram criaturas imundas, eram criaturas abomináveis. Então, quando Lázaro estava ali com as suas feridas, quando Lázaro estava ali pegando as migalhas no chão, quem aparecia eram os cachorros para lamber as suas feridas. Então, mais uma vez, Jesus, pela antítese da parábola, por tudo que não é o homem rico, sem nomeá-lo, fala também sobre quem era aquela criatura que estava ali. Deus usava um cão, um animal nojento à época para ajudar Lázaro, mas não usava o homem rico. O homem rico não era instrumento da providência divina para aquele mendigo que estava ferido, que estava passando do homem, que não tinha o que comer. Deus usava o cachorro, Deus usava, ele só podia contar com o cachorro, Deus usava a sua providência, o seu recurso da maneira como podia e o seu recurso, em definitivo, não era o homem rico. E aconteceu que o mendigo morreu. Um dia o Lázaro morreu e foi levado pelos anjos, segundo o evangelho, para o seio de Abraão, que Abraão é uma representação, outro personagem que aparece aqui, que é o grande pai, né? Pai do povo hebraico. Então, foi levado lá para o seio de Abraão. E logo depois o homem rico também morreu e foi sepultado. E lá no Hades, lá no paraíso, lá onde Abraão se encontra, ele olhou do outro lado da erraticidade, né? Olhou e viu, ergueu os olhos quando estava lá o homem rico e viu que estava em tormento, sentiu que estava em tormento. Quando levantou os olhos, ele viu que Abraão estava lá. Ele avistou Abraão. Ele reconheceu Abraão. Então, quando ele olhou e viu que Abraão estava lá, ele percebeu que Lázaro também estava do lado de Abraão. Estava no seio de Abraão. Lázaro estava ao lado do pai Abraão. Enquanto ele estava ali, longe, olhando e se sentindo ardendo e sentindo-se sofrimento e não entendendo o que estava acontecendo, porque ele não estava com Abraão. Quem estava com Abraão era Lázaro e ele não entendia aquilo. Então, quando ele viu que Lázaro estava do lado de Abraão e ele estava ardendo, ele estava queimando, ele foi, ele clamou. Ele pediu para que Abraão mandasse Lázaro para que molhasse um pouco a sua boca. Ele falou, manda Lázaro aqui, manda Lázaro para que possa molhar um pouco a minha boca. Ele ainda não tinha entendido que Lázaro estava do lado de Abraão. Ele ainda achava que Abraão era um, que Lázaro era um serviçal, era um ser de ordem inferior e ele não compreendendo o que estava acontecendo ali, pediu para Abraão ordenar, ordena que Lázaro venha aqui molhar a minha boca. Ele não entendeu o que estava acontecendo. Ele ainda não tinha percepção e, em seguida, quando ele não entende nada disso e ele percebe o que está acontecendo, quando Abraão diz que a distância entre Lázaro, entre o mendigo e o homem rico que estava ali era uma distância que não era transponível, era uma distância muito, era uma distância que Lázaro não conseguiria ir até ele. Ele clama ao pai Abraão. Então, manda Lázaro lá em casa, fala para ele avisar os meus irmãos e ao meu pai, pede para Lázaro que na cabeça dele, ele ainda não, ainda tinha dificuldade de entender que Lázaro estava numa condição espiritual muito melhor que a dele e pediu para lá, Abraão mandar Lázaro para avisar aos seus parentes e à sua família que aquilo estava acontecendo, que precisavam rever as suas ações, que precisavam fazer o bem, que precisavam mudar a atitude, que precisavam fazer outras coisas, que eles precisavam ter fé, que eles precisavam seguir a lei. Ele suplica a Abraão para mandar Lázaro como se Lázaro fosse um servo de recado. Então, Abraão fala para ele assim, mais ou menos assim, eles têm a Moisés e os profetas. Por que ouviriam alguém com a alma ou alguém que vem do mundo dos mortos? Por que ouviriam um morto indo lá para dizer à família que tinham que fazer o bem, para dizer à família, que precisavam seguir a lei? Esse clamor do homem rico, esse desejo do homem rico de que os espíritos ou o espírito de Lázaro viesse até aqui à terra para avisar a família, para falar a sua imortalidade, para falar o que tudo estava acontecendo, naquele momento foi negado por Abraão. Foi negado. Mas agora ele foi horrível. Esse pedido, essa solicitação, essa vontade de que o plano espiritual viesse até aqui para nos falar sobre as suas verdades, para nos alertar sobre o futuro da alma após a morte do corpo físico, foi atendido. Foi atendido por meio do livro dos espíritos. Foi atendido desde quando Allan Kardec começou a trazer perguntas extraordinárias, elaboradamente, feitas de uma forma muito bem elaborada, feitos com uma metodologia sistemática que nos permite acompanhar e compreender os princípios da doutrina com um encadeamento muito inteligente, que a maioria de vocês que estão assistindo aqui já conhecem. Mas a partir dali, com a chegada do consolador prometido por Jesus, nós teríamos acesso a compreender essa visão definitiva do que sucede com a alma após a morte. Os espíritos vieram nos alertar e começou ali com a codificação espírita, mas que na obra de André Luiz ganhou-se uma riqueza de detalhes e uma outra metodologia para fazer com que nós, por meio de uma série de analogias com as coisas que existem aqui no plano físico, pudessem ser revelado para todos nós. Lázaro não veio, mas Jesus, em sua infinita misericórdia, enviou o seu consolador prometido. E o consolador prometido nos proporcionou essas perguntas que vocês já haviam estudado desde o princípio, já estão na pergunta 158, na verdade, até 157, já estudaram. E agora, com a pergunta 158, nós vamos nos concentrar, nós vamos nos conectar com os ensinamentos que foram mandados pelos espíritos por meio do Kardec, para rasgar os véus, para ajudar nesse acesso direto aos conhecimentos da providência divina, como tudo funciona, para atender ao pedido do homem rico que ficou lá para Abraão e que só agora foi enviado para nós. Então, vamos à pergunta 158 do livro dos Espíritos. Quem estiver com o livro aí, pode abrir agora, que nós vamos fazer uma leitura em fundo. A primeira pergunta, a 158, pergunta-se a exemplo da largata, que primeiro anda de rastros pela terra, se arrasteja pela terra e depois se encerra na sua utilizada, né? Em estado de morte aparente, parece que a largata morreu, para enfim renascer com uma existência brilhante, pode dar-nos ideia da vida terrestre, do túmulo e, finalmente, da nossa existência? Existe aqui, gente, uma comparação que é feita, uma comparação para poder falar sobre... Allan Kardec tenta trazer... linguagem simbólica, analogias, assim como André Luiz faz, para poder transformar esse processo de mudança da alma encarnada para o Espírito, de uma forma tangível, de uma forma simplificada, de uma forma que fosse de fácil entendimento para qualquer um que lesse o livro dos Espíritos. E apesar do livro dos Espíritos de ser muito estudado pela cátedra, por grandes intelectuais daquela época, como é feito até hoje, Allan Kardec sabia que precisava trazer algumas questões que simplificassem a compreensão das fases e das etapas, que, obviamente, toda essa pergunta aqui, depois ele faz e usa de uma forma muito detalhada ao longo do capítulo, mas, lendo a revista Espíritica, fica muito claro Allan Kardec o tempo todo nos falando sobre o Espiritismo não ser um conjunto de ensinamentos que ele está apenas perícia intelectual. Em alguns comentários, inclusive, ele fala que os trabalhadores, ele usa até esse termo, que os trabalhadores, os trabalhadores podem compreendê-lo de uma forma, muitas vezes, melhor do que uma série de intelectuais. Então, os Espíritos respondem o seguinte, uma ideia em ponto menor, a imagem é boa, todavia, todavia, cumpre e não seja tomada ao pé da letra, como frequentemente vos sucede. Frequentemente, o ser humano pega qualquer ensinamento, assim como é o ensinamento lá da parábola do homem rito, assim como é feita uma leitura, como a leitura do reino velho, do processo que acontece no obredo da vida eterna, e transforma aquilo numa leitura ao pé da letra. Então, pega lá, o agarro arrasteja, o que quer dizer, uma condição precária, uma condição difícil, uma condição de penúria, que seria mais ou menos como nós nos sentiríamos com o corpo físico pesado, com a materialidade do corpo físico, para depois do instante da morte, nós passarmos por um estado de morte aparente, por um estado de torcão, por um estado de confusão, o que acontece? Não é à toa que os escritos falam aqui a imagem é boa, não é uma comparação boa nem tola, nada disso, é uma imagem boa desse processo, mas ele fala que não pode ser tomada ao pé da letra. A resposta sobre isso aqui pode ser vista no céu e no inferno, a resposta sobre isso aqui pode ser analisada nos processos de desencarno dos obreiros da vida eterna, de cada um dos desencarnos, cinco ou seis, se não me falha a memória, que acontece lá no obreiro da vida eterna, e como André Luiz acompanha cada processo de desencarno. A imagem fica muito clara também com todo o processo, com toda a análise, com toda a obra do Meloia Flamengo de Miranda, que fala sobre a questão do desenlace, como acontece esse processo do desencarno. Então, a interpretação aqui é uma interpretação simbólica, mas é uma interpretação que não pode ser levada ao pé da letra, mas que traz, sim, um nível de compreensão, porque quando ele fala que depois que tem a morte aparente a lagarta e ela depois tem uma existência brilhante, ele quer dizer que todos nós, após a morte, vamos ter uma existência brilhante. Então, tomar o pé da letra isso aqui é muito perigoso. E eu vou falar que tem uma coisa que nós precisamos parar de pensar quando estudamos o Espiritismo, quando abraçamos também o consolo do próprio cristianismo. Lembrando lá Abraão, já veio Jesus, já vieram os profetas, já veio Moisés, já veio Jesus, a gente ainda precisa do consolador prometido para entender. Olha como nossa compreensão ainda é muito lenta, né? E aí, quando nós acreditamos ou pregamos que o sofrimento acaba com esse rastejar da lagarta, acaba após a morte do corpo físico, nós estamos falando em verdade. Está na morro, está no céu interno mais uma vez, em abrigos da vida eterna, está em nosso lado, está em toda parte da concepção no estudo da doutrina espírita. O nosso grande engano é quando nós começamos a falar da felicidade após a morte, dessa vida brilhante da borboleta, dessa vida brilhante da lagarta, só depois que se liberta do corpo físico. E isso não é uma verdade, isso não acontece dessa forma. Nós não podemos olhar para quem sofre agora, quando levamos o consolo, quando levamos uma palavra amiga, quando colocamos a pessoa no ombro para chorar os seus problemas e dizemos, olha, você está sofrendo agora, mas quando você desencarnar, vai ficar tudo bem e você vai brilhar, você vai voar e as coisas não funcionam dessa forma. Não funcionam porque nós sabemos que a sintonia que nós temos aqui, nós levamos para o plano estará bem lá. Se você não estiver feliz, estiver triste, estiver deprimido, estiver revoltado, for ingrato, for agressivo, estiver cheio de cólera, você chegará assim também no plano espiritual. De forma que, no plano espiritual, há pessoas que chegam brilhando, voando, como as borboletas, mas há pessoas que chegam rastejando também, como a lá de lagartas e há pessoas que também chegam com a morte aparente, sem qualquer sinal de manifestação de vida, porque são completamente apáticas e elas já eram apáticas em vida. Então, como espíritas, nós precisamos parar de dizer para as pessoas você depois será feliz. Precisamos responder as grandes questões agora. Precisamos dizer para as pessoas como elas podem ressignificar a vida por meio da gratidão, por meio da compreensão do amar o próximo como a si mesmo, do honrar o pai e mãe, entendendo a sua hereditariedade e parar de criar conflitos com pais, com mães, acreditando que são criaturas completamente à parte do seu repertório de vida familiar, quando, na verdade, não são. Porque todo mundo que busca o autoconhecimento busca a felicidade, está buscando a espiritualidade, que estuda para se aprofundar na vida e ainda não compreendeu que é 50% sua mãe e 50% do seu pai não é capaz de alcançar a plenitude e a felicidade aqui na vida. E quem fala isso é um mandamento aquele único que vem com o bônus. É um raio, o vosso pai, a vossa mãe para ter de vida eterna aqui na Terra, não é? 50% mas, espera aí, Jair, nós somos espíritos, não somos o físico, não somos o corpo, como assim? Espera aí, isso está meio confuso para mim, eu sou 50% do meu pai, 50% da sua mãe, você é. Seu DNA, a sua constituição física, o seu corpo físico, a sua máquina, a sua... o seu corpo, a sua forma de lagartinha foi concebida por duas pessoas que tiveram o maior presente que uma pessoa pode dar a outra na vida, a própria vida, a capacidade de ser, de estar, de pertencer a esse plano, de fazer parte de um conjunto de pessoas, de uma comunidade que é capaz de fazer com que você se desenvolva e se transforme numa pessoa melhor. Não importa quem é seu pai, não importa quem é sua mãe, não importa quem eles foram, não importa se erraram, não importa o que acertaram, foram pais de mãos possíveis, foram pessoas que deram a vida e sem essa vida você não seria nada e sem compreender isso você não vai alugar algum desenvolvimento espiritual, você não vai alugar algum de conhecimento, entendendo que sem essa compreensão de quem nós somos efetivamente, nós não conseguimos avançar. então, honrar em pai e mãe, pai e mãe possível, desde aquele dia que a gente descobriu que não são super-heróis, mas são pessoas capazes que foram, não importa o objetivo nem o que aconteceu à época, gerar a vida, essa coisa maravilhosa que é a vida. Então, o equilíbrio tem que acontecer agora, para sim, todo mundo no plano espiritual poder dizer, ah, eu agora tenho a vida brilhante do lado de lá. A vida brilhante só será capaz quando nós formos capazes de compreender a vida que acontece aqui. Pausa para pensar. Pergunta 159. que sensação experimenta a alma no momento em que reconhece estar no mundo dos espíritos? Depende. Se praticaste o mal, continua querendo fazer o mal. E no primeiro momento vai se sentir envergonhado de haver praticado. Quando tem a consciência, sabe o que é? É mais ou menos uma pessoa que fez um monte de coisa errada depois, pai e fala, nossa, que isto é errado, mas eu me programei. essa consciência que ele está falando aqui, essa consciência de que voltou a um estado anterior, a consciência de que desencarnou, não vamos interpretar o que é da letra, é preciso ler Kardec de uma forma kardeciana, ele quer dizer, ele pergunta qual é a sensação que a alma encontra quando se reconhece no mundo dos espíritos, não quando chega ao mundo dos espíritos. Se reconhecer é ter a compreensão de que existia antes, de que tinha um plano, que estava no plano, e que fez bobagem. E aí, se você fez bobagem, você vai ficar com uma heronha, tá aí de novo, cometi o mesmo erro. Mas se você é um homem justo, e aí, gente, é bem importante a gente ouvir a palavra justo, de justiça, Allan Kardec é respondido aqui de uma forma muito inteligente pelos espíritos, porque ele não pergunta, ele não fala com a alma do homem bom, ele não fala com a alma do homem generoso, ele fala com a alma do homem justo. As coisas são diferentes. Ele coloca a hierarquia da justiça na frente da hierarquia da generosidade como virtude poderosa da vida, porque o justo, ele compreende que precisa ser generoso, que precisa dividir. o justo é capaz de intervir, de ser intolerante com pessoas que erram e que atentam contra o coletivo, contra o individual. Muitas vezes até o justo é agressivo. Pode acontecer do justo se tornar agressivo pela intenção de cometer, de provocar justiças. Então, esse homem justo vai lá e fala, ufa, fiz o meu melhor. Descanso dos justos. Vamos com descanso dos povos, o descanso dos justos. Na pergunta 160, Kardec vem lá e traz um pouquinho mais. O espírito se encontra imediatamente com as pessoas que conheciam a terra e que morreram antes dele? Sim, se encontra. Você está lá, muitas vezes, as pessoas vêm lhe receber. Isso em Obreiros da Vida Eterna é muito interessante, porque naquela obra quando a gente imagina que André Luiz e o irmão Jerônimo e todos aqueles espíritos que estão na equipe são os Obreiros da Vida Eterna, nós depois interpretamos que não é bem assim. Os Obreiros não são só eles. Os Obreiros estão na terra. Os Obreiros são alguns de nós que estão aqui hoje fazendo o bem, fazendo nossa atividade, não importa em que religião, não importa em que lugar, não importa que atividade, mas estão posicionados aqui na terra para ajudar a humanidade. E muitas vezes, quando essas pessoas vão desencarnar, existem até esse tipo de intervenção e intervenção da equipe enviada lá por nosso lar. Quem não lê esse livro belíssimo ainda precisa ler, tá? Bom, na pergunta 161, eu não vou ler o resto da pergunta 160, ele fala que, inclusive, os espíritos podem visitar quem está aqui na terra, que é isso, nós já sabemos, está lá em nosso lar e quem é médico também sabe do que nós estamos falando, temos indícios de espíritos desencarnados visitando a família desde que a humanidade está aqui na terra. Outra questão que ele traz aqui é sobre morte violenta. Há um leão em caso de morte violenta e acidental, quando os órgãos ainda não se enfraqueceram em consequência da idade das molésticas, ou seja, morte por acidente, a separação da alma e do corpo ocorre, a separação da alma e a sessão da vida ocorrem imediatamente, simultaneamente, e os espíritos respondem, geralmente assim é, mas em todos os casos, muito breve, é o instante que medeia entre um e outro. Não é bem assim que acontece, é um instante, não é exatamente instantâneo como ligar um interruptor, não é? Então, tem uma pergunta curiosa aqui, curiosa até pela própria estrutura temporal, estrutura do que acontecia naquela época, e Kardec pergunta sobre a decapitação, se depois da decapitação o espírito mantém, se ele continua com consciência de si mesmo. E aí o espírito responde e às vezes ele continua ainda com um pouco de percepção em alguns minutos, até que a vida orgânica tenha toda se extinguido. Mas, frequentemente, a apreensão da morte, aquele período pré-morte, aquele momento de apreensão, faz com que ele perca consciência antes do próprio momento da decapitação. Infelizmente, nós não temos mais nenhuma pena de decapitação à nossa época, mas é uma pergunta que interessa em cima, né? Bem, gente, essas perguntas nos trazem algumas elucidações sobre como acontece efetivamente esse processo de passagem. Obviamente, vocês vão continuar esse estudo na próxima semana. Eu só queria fechar lembrando a vocês que quando Lázaro clamou para Abraão, Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que mole a mão na água, a ponta do dedo e me refresque a língua porque estou atormentado em chamas. Nós, provavelmente, após conhecermos o que nós já conhecemos, não precisaremos passar por isso. Nós não precisaremos não ter a compreensão certa do que estava acontecendo, do que estará acontecendo no período do nosso desencarno. Isso acontece com um dos obreiros da vida eterna, aquele que é mais conectado com a espiritualidade, aquele que compreende como as coisas funcionam. E Jesus, na sua sabedoria, na sua misericórdia, na sua bondade eterna, atendeu ao nosso pedido, ao pedido do homem rico, e olha como esse homem rico parece ser cada um de nós. Comecemos lá no início, aquela tela em branco, aquela figura que não está nomeada, para nós emprestarmos o nosso nome, que era o nosso nome que clamava, espíritos reticentes, espíritos que precisam de mais uma oportunidade, que precisam de mais uma chance, junto ao evangelho, junto à palavra, junto ao conhecimento, espíritos diferentes de Gesiel, diferentes de tantos outros que aparecem, Estevão, lá do Paulo Estevão, que antes de conhecer o próprio Cristo, já era um cristão, porque já se comportava como tal. Nós, espíritos ainda teimosos, que na figura do homem rico da parábola, pintando o nosso próprio rosto, colocando a nossa própria selfie lá, agora somos atendidos, porque os véus foram rasgados, e nós não precisamos mais vivermos na ignorância, sabemos agora o que acontece entre um mundo e outro, e sabendo dessa transição de como as coisas estão híbridas, como estão entrelaçadas, somos capazes de compreender o nosso propósito aqui na Terra. muita paz a todos de vocês, um grande abraço a Ivanede, ao Luiz, a Rior Ricardo, a todos que fazem a Delívio, a Casa dos Amigos, essa casa maravilhosa que eu tenho tanto carinho, e eu gosto de ser chamado assim, Ricardo, amigo da Casa dos Amigos. Agradecidos estamos ao nosso irmão Jaime Ribeiro, pelos ensinamentos trazidos na noite de hoje, à luz da Terceira Revelação. Você, nosso amigo, é sempre bem-vindo à nossa casa. Espero que nós podemos frequentar presencialmente e se faça presente, como sempre tem feito. Façamos, então, meus irmãos, a prece final do nosso aprendizado. Mestre de amor e de bondade, agradecidos estamos, Senhor, por mais esse momento. obrigado, Senhor, pela oportunidade que Deus nos dá e o Senhor de estar reencarnado e pelos ensinamentos que tu coloca em nossas vidas. Dá-nos perseverança, coragem, determinação para colocar esses ensinamentos do dia a dia nas nossas vidas através da nossa reforma íntima. O Senhor é conhecedor das nossas vidas e do nosso passado, sabe as dificuldades que nós temos devido da nossa pequenez, Senhor, mas na certeza que tu estás sempre a intuir nossos guias, nossos protetores, nos orientando para seguir os teus ensinamentos, Senhor. Agradecidos estamos por essa noite e por esses ensinamentos. Obrigado, Senhor, por estar conosco, Senhor. Louvado seja o teu nome, hoje, amanhã e sempre. E que o Mestre Jesus abençoe a todos nós. Que assim seja. Amém. 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 Obrigado.